Como maior exportador do Sul, o Paraná mandou produtos para 214 mercados em 2024. Quem conta os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, e todos que nos acompanham aqui no Paraná em Pauta. O Paraná alcançou um novo recorde histórico nas exportações. Entre janeiro e outubro deste ano, o Estado exportou para 214 mercados diferentes, incluindo países e territórios. Este é o maior número de destinos desde o início da série histórica, em 1997. Ao todo, foram 20 bilhões de dólares, o que faz o Paraná o maior exportador do Sul do Brasil. A China é o principal destino das exportações, com mais de 5 bilhões em produtos comercializados. Na sequência estão Estados Unidos, Argentina e México. Todos os detalhes dessa lista estão no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.